Eu sou a Aline Souza do Flor Que Te Quero e eu ensino você, mulher, que tá aí em casa querendo fazer alguma coisa diferente ou ainda pensando em ter uma renda extra mas não nem passa na sua cabeça o que você poderia fazer então eu tô aqui sim pra te abrir a visão, olhar e te mostrar que você pode ter a sua fonte de renda montando arranjos de flores artificiais assim como eu faço há mais de 24 anos trabalhando aí da sua casa fazendo algo realmente prazeroso trabalhar com amor se sentir bem e ainda ser bem remunerada por isso quem quer ganhar dinheiro agora eu tô igual o Silvio Santos quem quer ganhar dinheiro ou melhor, conquistar dinheiro precisa de visão precisa de comportamento não é de qualquer jeito como nada você tem que ter um comportamento empreendedor porque o empreendedor ele tem um jeito certo de pensar as coisas e por isso que ele alcança o sucesso ele faz as coisas do jeito certo bem planejado e aí é importante você anotar porque a gente esquece esquece eu esqueço eu anoto tudo e aí passa uma semana você revisa e fala assim nossa é mesmo porque aprendizado precisa de repetições as pessoas procuram a mão de obra especializada não encontra para pra pensar onde você consegue comprar um arranjo assim se você sair aí na sua cidade não consegue não acha e quando acha são aqueles arranjos né de pessoas que não são decoradores não são especializados não são artistas do ramo e aí não vende as pessoas não gostam e acabam fazendo sabe o que? gerando um bloqueio mental ai artificial né acontece né e aí a pessoa vê um trabalho bem feito igual as alunas falam gente pessoal elogia nossa que trabalho bem feito isso é artificial porque aprender o jeito certo de fazer então você tem que aprender uma profissão por isso que eu falo muito aqui gente não é só passo a passo a gente aprende com passo a passo sim tanto que a gente tem mais de 50 modelos de passo a passo dentro do curso mas não é só isso você tem que entender porque montar arranjos é um complemento de uma série de coisas que você tem que entender né onde que vai ficar o arranjo qual que é o tipo de flor que você vai montar né que tipo de arranjo redondo de canto é um arranjo de corte é um arranjo plantado então tem uma série de direcionamentos que primeiro você precisa entender como que faz isso te facilita na hora de criar não é a ideia é que você aprenda a ideia não é que você copie é aprendendo que você cria coisas novas na hora que a sua cliente chegar com o vaso maluco lá você não ficar perdida sem saber o que é que você faz tô procurando um vaso maluco aqui esqueci de pegar não sabia que eu ia citar um vaso maluco aqui né eu tenho ali um castal que a gente montou e aí você tem nas técnicas conhecimento você entendendo como que funciona você consegue sim montar o melhor arranjo pra sua cliente e olha o conhecimento a medida que você aprende você faz o que um esforço ali pra aprender não é você vai precisar dos neurônios esse esforço que você tá fazendo aqui ó quando você começa a aprender que você começa ai não vou conseguir esse bloqueio que você quebra ele é necessário e fundamental pra na hora que você estiver vendendo seus arranjos e você só vai descobrir isso depois não adianta nem falar que ah mas por que por que não porque depois que você chega você para e consegue analisar nossa se eu não tivesse passado por isso aqui ó eu não conseguiria ter feito essa venda quem já faz arranjo entende o que eu tô falando porque já passou uma beirada ali quando começou não é começar sozinho tem as dificuldades tem que fazer pesquisa faz você entender que é não cai do céu se eu não fizer por mim ninguém vai fazer isso gera aprendizado faz você se tornar uma guerreira como que eu ganho dinheiro eu sei fazer arranjo e ai eu posso abrir loja eu posso vender online eu posso fazer parcerias com arquitetos decoradores com lojas de imóveis e decoração que é o boom do negócio quer bombar de vender faz parceria gente é o pulo do gato do negócio né você poder fazer as parcerias lojas de imóveis e decoração lojas de noiva festa mulher você quer um negócio da china aprende a fazer arranjo aprende que a mulherada quer flor bonita e aluga esse negócio para as festas é um negócio da china aluguel de arranjo para festa toda semana tem festa aí na sua cidade você não sabe disso começa a pesquisar festa começa a pesquisar decoradora de festa para você ver o tanto de festa que essa mulherada faz eu alugo arranjo para casamento gente aluguel presta atenção arranjo de grande de chá tudo quanto é jeito você pode fazer se você tem a técnica se você tem as suas mãozinhas de fada você pode fazer o que você quiser você amarra a flor num carro inteiro porque você tem a técnica você domina e aí você faz do jeito que você quiser você amarra no vaso amarra no castiçal você faz arranjo no copo não não é aprendizado importante que aí você usa a sua criatividade para poder ganhar dinheiro mulherada festa tanta gente que procura decorador não consegue ou às vezes o decorador não é bacana decorador de festa não é florista você pode fazer a parceria e montar os arranjos para ela às vezes ela até tem as flores você direciona vamos montar um arranjo bacana a pessoa quer bonito ela não quer barato a hora que ela vê o barato ela não quer porque o barato é feio o barato é flor de cemitério ela quer o bonito porque ela está comprando flor gente quem compra flor quer no flor e não um negócio que parece flor e se você tem o produto que as pessoas querem e não encontra com facilidade o que é que acontece você ganha dinheiro com isso arquitetos procurando fazer um painel o arquiteto ele não bota a mão na massa para fazer painel não ele tem que comprar com quem faz e aí quem que faz difícil de achar esse profissional gente eu estou dispensando o serviço porque eu não estou dando conta tá ai Aline mas eu não tenho apoio das pessoas da minha família para começar você não precisa de apoio você precisa querer lembra é você que está fazendo ninguém vai te apoiar a fazer uma coisa que eles não sabem fazer não vai apoiar você acha que alguém me apoiou quando eu comecei a fazer live ninguém aqui faz live ninguém aqui dá aula gratuita é só eu você está perdendo sua vida você está dando aula de graça eu falei não eu estou ajudando as pessoas e eu estou mostrando para ela o caminho como é que é empreender e eu posso ajudar ela de uma forma mais próxima eu sei ajudar ela vai precisar da minha ajuda eu sei nossa o que falaram na minha orelha você está perdendo sua vida isso não vai dar certo eu fiz assim né eu que quero fazer então eu vim aqui e fiz a gente quer resultado somos fanáticas por resultados não é mulherada resultado por isso que a gente tem que saber fazer por isso que a gente tem que investir na gente aprender a fazer o negócio do jeito certo para você ter um negócio que vai dar certo então gente essa visão né que você tem que ter o comportamento para você se direcionar para você entender o que é ser dona de um negócio o que você vai precisar ter não é só passo a passo não é só saber onde comprar as flores às vezes você vai comprar um monte de flores lindas e não vai conseguir montar os seus arranjos tá olha que lindo e o que o cliente gosta né um arranjo que parece natural é porque a pessoa quer um arranjo bonito é importante para ela ela não quer flor de cemitério ela quer um arranjo que pareça natural ela quer bem estar e as flores trazem essa sensação para a gente tá bom beijão com Deus tchau 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 Tchau.